Música Atenção, ninguém vai sair daqui Tô na área, ninguém vai sair daí É agora que o bicho vai pegar Tem docinho assim O fim do silêncio Pode aumentar o som O balanço geral está no ar Com vocês no Micomédias Felício Aô, Jequitinhon e Amucuri, Vale do Aci, Vale do Rio Doce Estamos de volta Ao vivaço, a alegria não pode parar É o balanço geral Vem comigo Eu tinha que voltar na sexta, né? Ei, coisa boa Ainda tem um restinho de voz aqui, Jarão A voz não pode calar Porque a audiência está no ar É sexta-feira sim Calma, até a buzina está mascando Eita, nós Que alegria está de volta Ao comando dessa nave Sobe o som, Gabigol O balanço geral é incrível, né? Obrigado por estar de volta Deus abençoou a nossa voz E recuperamos aqui Saulo Bernardo arrebentou Obrigado equipe Obrigado audiência pela preocupação Estamos cada dia melhor Alô, olho gordo Sai fora, Urucumaca Vamos pra cima O BG Dessa sexta-feira Oito de julho Já está no ar É dia do panificador, Lamonier É, ué Segura aí Você gosta de pão? Hã? Pão com ovo, Jairão Ou pão com linguiça? O que você prefere? Com ovo E o seu, Lamonier? Pão com ovo ou com linguiça? Com ovo e com linguiça O homem não decide nada Manda uma foto aí De um pedaço de pão Que você está comendo de casa Que nós vamos homenagear Os panificadores Alô, Joel da padaria Daqui a pouco Uma matéria especial Sobre esse assunto aqui, viu? Essas são imagens Ao vivasso da lente dele Rodney Ferreira Que saudade do Rodney Alô, Rodney Você dá uma saudade de mim, Rodney? Hum? Ele está mostrando a avenida Fernando de Noronha No bairro Bom Retiro Aí é bem perto Do perímetro urbano Ali da 381 Não é, Jairão? Olha lá Olha o Rodney É fera, né? Aí, já deu a panla Perímetro urbano Da 381 Cortando o Vale do Aço Aí, meu amigo Segue pra capital mineira, né? Quem vai no sentido oposto Vem pra governador Valadares E vai seguir a viagem, né? Obrigado, Rodney Ferreira Esse é fera Até no nome, hein? Obrigado, Vale do Aço Pela audiência Tá no ar Belas imagens, hein? E patinha A temperatura máxima 19 graus A mínima, né? E a máxima 30 Ai, Lamonier Voltou a esquentar, né? Hã? Ai, Lamonier Você tá com cara De que não dormiu, hein? Segundo o Climatempo Hoje será parecido com ontem Vai, como é que foi ontem? Eu não lembro O que o Saulo falou que foi ontem? Hã? Como é que foi ontem, Jairão? Tô lembrando Hoje vai ser parecido com ontem Como é que foi ontem? O que o Saulo falou? Foi diferente Hoje será parecido com ontem Sol com muitas nuvens Possibilidade de pancada de chuva À tarde e à noite Será possível? Ah, não Chuva não, gente Nós estamos terminando De cuidar da garganta aqui Você vai ver no BG de hoje Vem comigo Polícia prende um pai Pela suspeita de engravidar a filha Na cidade de Jordânia, gente Volta na sexta, Nico Você faz sem gravata É mais leve É Mais leve Tribunal de apelação Na Inglaterra Aceita a jurisdição Para ouvir as demandas Relacionadas ao desastre Da barragem de Fundão e Mariana Atenção, hein? Temos uma entrevista ao vivo Aqui com o presidente Da quadragés do terceira Subsessão da OAB Doutor Adilson Domiciano Para repercutir esse caso Da indenização, hein? É aqui ao vivasso E ainda Mulher perde mais de Quarenta mil reais Em golpe virtual Na cidade de Manhoaçu Gente, não cai nesses golpes Não Quarenta mil Quanto, Lamonier? Ah, pelo amor de Deus, gente Vai dar golpe pra lá, gente O noticiário não Para por aí Tem cultura Tem esporte Tem música No BG Não me abandone Eu estou de volta Vem comigo